O candidato a prefeito pelo PSDB em São João do Soter, Tayro Rocha, fez comunicado público nessa segunda-feira pelas redes sociais. Ele informou que está fora do processo eleitoral de 2020 no município. A candidatura dele foi indeferida pela justiça, bem como as candidaturas de todos os candidatos ao cargo de vereador da mesma chapa. Boa tarde a todos vocês de São João do Soter, que fala Tayro Rocha. A partir desse momento, não sou mais candidato a prefeito de São João do Soter nesse pleito de 2020. Lutamos na boa luta, fizemos caminhadas boas, enriquecedoras, fizemos muitos amigos, plantamos sementes do bem em vários e vários corações. Hoje, a justiça decidiu que não sou mais candidato. E os meus vereadores também não são mais candidatos para esse pleito. É com muita tristeza, muito aperto no peito, que eu te trago essa mensagem. Mas como assim prometido, assim que tivéssemos a decisão final da justiça, eu viria público. Já estive na rádio há poucos minutos com meu pai e agora venho, por forma de vídeo, falar para vocês sobre esse acontecido. Agora, São João do Soter tem apenas dois candidatos, Josa Silva, do Republicanos, e Wellington Moura, do PDT. Nos bastidores da política local, há quem afirme que a família Rocha esteja em processo de aproximação com a candidatura de Wellington Moura.